Ok galera, a gente volta aqui agora, fazendo o volume 2 É Galego e Adriano, o charme do forró ao vivo Lá na minha cidade, tem uma garota, como eu vou te contar Só anda arrumadinha, toda mentidinha, querendo se mostrar Com uma calça sem trope, ela pratica um esporte, que é o karatê O karatê é dinheiro, o karatê é um carro, vai com ela passear Na quinta-feira ela já tá se preparando pra na sexta, na festa ela arrasar Mas quando chega, a galera toda grita, já chegou a patricinha Cuidado, cuidado com a patricinha Cuidado, cuidado com a patricinha, não deixa ela se pegar Pra você de bobo não ficar Cuidado, cuidado com a patricinha Cuidado, cuidado com a patricinha, não deixa ela se pegar Pra você de bobo não ficar Na sexta-feira ela já tá se preparando Pra no sábado na Pipuzela arrasar Mas quando chega a galera toda grita Já chegou a Patricinha Cuidado, cuidado com a Patricinha Cuidado, cuidado com a Patricinha Não deixa ela te pegar Pra você de pouco não ficar Cuidado, cuidado com a Patricinha Cuidado, cuidado com a Patricinha Não deixa ela te pegar Pra você de pouco não ficar Cuidado, cuidado com a Patricinha Cuidado, cuidado com a Patricinha Não deixa ela te pegar Pra você de pouco não ficar Cuidado, cuidado com a patricinha Cuidado, cuidado com a patricinha Não deixa ela te pegar Pra você de pouco não ficar Vai ficar para sempre Em meu pensamento A sua imagem E esse momento Eu vejo em teus olhos Brilhando o meu coração Está transbordando De tanta paixão Sou feliz com você Com você Eu adoro você Sou você Yeah, 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 yeah Sou feliz com você Com você Eu adoro você Sou você Yeah, 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 yeah Eu adoro você Eu adoro você Estando ao seu lado Tudo é alegria Tudo é diferente Parece magia Por isso eu estou Por isso eu estou Feliz com você Com você Com você Com você Eu adoro você Sou você Yeah, 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 yeah É um charme do forró Botando pressão Como foi com você Como foi com você Você pensou Não tem cerimônia Não tem cerimônia Sai com os meus amigos Eu viro vergonha Mas outra mulher Ocupou o seu lugar E o jogo virou Você volta tem goza Porque tô na moda Isso é papa nos olhos Deixe logo de prosa Se da fora é um crime Virei um xerife Aprenda a minha lei Se rei pra lá Se rei para lá Essa sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Ninguém vai mandar Se rei pra lá Se rei para lá Essa sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Ninguém vai mandar Se rei pra lá Se rei para lá Essa sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Ninguém vai mandar Se rei pra lá Se rei para lá Essa sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Ninguém vai mandar Se rei pra lá Se rei para lá Essa sua boca Não mais vou beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Ninguém vai mandar Com charme É mais paixão Galega e Adriano Ao vivo Está no ar Uma brisa Que envolve meu corpo E me lembra você Dessa vez Eu sei Essa paixão Alimento um desejo E me perco pensando em você Dessa vez Eu sei Me apaixonei Está no ar Uma brisa Que envolve meu corpo E me lembra você Dessa vez Eu sei Dessa paixão Alimento um desejo E me perco pensando em você Dessa vez Eu sei Me apaixonei O vento me leva Para os braços Daquela deusa Diga onde está Meu amor Me diga onde eu Posso encontrar esse alguém Que não sai Que não sai do meu pensamento Por isso eu digo Que me apaixonei Está no ar Está no ar Uma brisa Que envolve meu corpo E me lembra você Dessa vez Eu sei Essa paixão Alimento um desejo E me perco pensando em você Dessa vez Eu sei Me apaixonei É Galega e Adriano O charme do forró Ao vivo Você foi embora Deixando um amor pra trás Amor que não morre jamais Está guardado no meu peito Foi somente uma noite de amor Mas não pude esquecer O teu corpo suave no meu E você a suspira Como posso esquecer Os seus beijos doces E você dizendo assim Me ama, sou tua Também sou todo teu Vem pra perto de mim Mas o destino te levou pra longe Não pude evitar Mas não canso de esperar E sei que você vai voltar Só te peço mais uma noite de prazer Sonho com você E sei que não vai negar Como posso esquecer os seus beijos doces E você dizendo assim Me ama, sou tua Me ama, sou tua Também sou todo teu Vem pra perto de mim Mas o destino te levou pra longe Não pude evitar Mas não canso de esperar E sei que você vai voltar Só te peço mais uma noite de prazer Sonho com você E sei que não vai negar Foi tudo que eu tinha Eu sonhei pra mim Eu sonhei pra mim Eu beijo como o mel Tua boca me tocar E nesse sonho tão lindo Eu fiquei assim Transpirando de amor Só te abraçar Por favor, por favor Por favor, me deixe sonhar Baby, eu quero mais Meu amor por ti é real Não quero viver a sonha Para sempre Se você não quiser O meu sonho realizar Eu vou viver a sonha Para sempre Eu sei que você também quer sonhar O mesmo sonho que sonhei Pra também me beijar Pra também me beijar Não sei se vai me querer Quando acordar Só por isso eu estou Aqui a te esperar E pedindo adeus Baby, eu quero mais Meu amor por ti é real Não quero viver a sonha Não quero viver a sonha Para sempre Se você não quiser O meu sonho realizar Eu vou viver a sonha Para sempre O que eu quero é ter o amor E não vou desistir Só por isso vou lutar O que eu quero é ter você E não vou te perder Só você Baby, eu quero mais Meu amor por ti é real Não quero viver a sonha Para sempre Não se você não quiser O meu sonho realizar Eu vou viver a sonha Para sempre Não, baby Eu quero mais Meu amor por ti é real Eu quero viver a sonha Para sempre Se você não quiser O meu sonho realizar Eu vou viver a sonha Para sempre Falando de amor Em ritmo de forró Galega e aviano Ao vivo pra você Não dá pra ser Feliz contigo assim Não dá pra ser Não dá pra ser Não sou feliz Não dá pra ser Porque você não quer Me entender Não dá pra ser A todo instante Essas coisas Você me falou Não acreditava Que eu sempre tava só Esse papo sobre mim Não tem fundamento Vê se dá um tempo Vem recomeçar Com as minhas fantasias Quero te amar Te fazer feliz Ao meu lado Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Vou ser sempre seu Eu juro Vou ser sempre seu Esse papo de você Sempre me dizer Que existe alguém Paqueando a mim Até parece que eu não presto Você joga tudo em mim É melhor você É melhor você acreditar Que eu amo você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Meu amor Sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo E nunca vou te esquecer Vou ser sempre seu Juro Vou ser sempre seu A mais nova mania de curtir Ao vivo Galego e Adriano O charme do forró Só se ganhei Porque eu sou capaz Minha vida foi demais Viaje louca Curtindo ao prazer Sempre assim Um bem querer Eu pude me divertir Me divertir Em casos banais Por inteiro Mas quando eu te conheci Encontrei o amor Verdadeiro Um grande amor Só passa a ter valor Quando enfim Os dois atraem Grande respeito E compreensão Quando o ciúme Não vive mais Oh, baby Te amo De coração É contigo, Lourinha Deixa comigo Naveguei Dentro de emoções Eu vi a lua Sem pegar o mar Doque mistérios No amanhecer Dentro dos anjos E você Já vi tudo acontecer Milagres tornados reais Mas nunca eu vi nada assim Quando os teus olhos Olham pra mim Um grande amor Só passa a ter valor Quando enfim Os dois atraem Grande respeito E compreensão Quando o ciúme Não vive mais Oh, baby Te amo De coração Já vi tudo acontecer Milagres tornados reais Mas nunca eu vi nada assim Quando os teus olhos Olham pra mim Um grande amor Só passa a ter valor Quando enfim Os dois atraem Grande respeito Grande respeito E compreensão Quando o ciúme Não vive mais Oh, baby Te amo De coração De coração Muita sensualidade E romantismo Esse é o nosso segundo CD Galego e Adriano O charme do forró Ao vivo Saiba que te quero E te amo Demais Meu amor Não me deixe Sofrer tanto assim Volta logo E traz Minha paz Não vivo sem o seu amor Baby Vem me ver Quero amor Em teus braços Quero me perder Eu sinto o teu perfume No ar Eu te vejo Onde quer que eu vá Uma canção Me faz sonhar Me toca E me lembra Você Saiba que te quero E te amo Demais Meu amor Não me deixe Sofrer tanto assim Volta logo E traz Minha paz Saiba que te quero E te amo Demais Meu amor Não me deixe Sofrer tanto assim Volta logo E traz Minha paz É Galego e Adriano O charme do forró Ao vivo Não vivo sem o seu calor Baby Vem me ver Quero amor Em teus braços Quero me perder Eu sinto o teu perfume No ar Eu te vejo Onde quer que eu vá Uma canção Uma canção Me faz sonhar Se sofrer tanto assim Volta logo e traz Minha paz Minha paz Minha paz Saiba que te quero Saiba que te quero E te amo Demais Meu amor Não me deixe Sofrer tanto assim Volta logo E traz Minha paz Saiba que te quero E te amo Demais Meu amor Meu amor Não me deixe Sofrer tanto assim Volta logo E traz Minha paz É Galego e Adriano O charme do forró É ao vivo Se estou bem perto de você Se estou bem perto de você amor Vou te dizer como eu te quero Então vem sentir toda essa vibração Eu vou te dizer como eu te quero Que por vocês e eu na noite a dançar É ao som do charme do forró Sinto o som que comigo vai te conquistar Esse charme tem a força do amor E já que estou bem perto de você amor Olha pra mim e vê que eu te quero Esse som me ajuda a te conquistar Sorri pra mim, é assim que eu te quero Toda essa paixão é que fica no ar Estano é o charme do forró E pra vocês a moça da noite inteira Dançar Esse charme te faz delirar Sonha Dança Com o charme na noite pra você conquistar Sonha Dança Com o charme tocando pra mim E vocês Eu vivo E já que estou bem perto de você amor Olha pra mim e vê que eu te quero Esse som me ajuda a te conquistar Sorri pra mim, é assim que eu te quero Toda essa paixão é que fica no ar Estano é o charme do forró E pra vocês a moça da noite inteira Dançar Esse charme te faz delirar Sonha Dança Com o charme na noite pra você conquistar Sonha Dança Com o charme tocando pra mim E vocês A gente agora faz uma viagem no tempo Com o galeia de ano Pra falar de amor Ao vivo Com você não dá mais Não volto atrás Você errou demais Não foi capaz Você brincou com o amor Você brincou com o amor Eu pensei que você Não fosse assim Que pena me enganei Pois teve um fim Você brincou com o amor Você brincou com o amor Você brincou com o amor Eu te dei meu amor E você só quis me enganar Eu não acreditei Que você fosse assim Mas agora eu sei Você fingiu amar pra mim E se me vê por aí Fim já não me viu O outro alguém O outro alguém vou encontrar E vou ser feliz Você brincou com o amor Você brincou com o amor Eu te dei meu amor Mas você só quis me enganar Eu não acreditei Que você fosse assim Mas agora eu sei Você fingiu amar pra mim E se me vê por aí Fim já não me viu O outro alguém vou encontrar E vou ser feliz Você brincou com o amor 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 Eu não consigo acreditar Como você pode apagar Essa fogueira que era o seu coração Pedindo um tempo pra pensar Eu passo a noite procurando Alguma coisa pra me consolar Mas a lembrança só me traz você Eu não consigo em outra coisa pensar Meu amor não acabou Tente entender Foi só um tempo Que eu pedi pra você Mas eu prometo Que essa chama vai voltar Estou agora Voltando pra te amar Eu te prometo Nunca mais vou te deixar Eu não consigo acreditar Como você pode apagar Essa fogueira que era o seu coração Pedindo um tempo pra pensar Eu passo a noite procurando Alguma coisa pra me consolar Mas a lembrança só me traz você Eu não consigo em outra coisa pensar Meu amor não acabou Agora vou tente entender Pois só um tempo Eu pedi pra você Mas eu prometo Que essa chama vai voltar Estou agora Voltando pra te amar Eu te prometo, nunca mais vou te deixar Um coração que não é meu, um sofrimento que não morreu Já não sei o que pensar Amanheceu e ela não voltou, anoiteceu e ela não ligou Não sei se vou aguentar Um coração não para de chorar Na ilusão de poder te encontrar Mas sei que não é assim, você não nasceu pra mim Por isso eu sofro e choro com saudades de você Porque você me enganou, porque você me usou E agora eu não consigo te esquecer Um coração que não é meu, um sofrimento que não morreu Já não sei o que pensar Amanheceu e ela não voltou, anoiteceu e ela não ligou Não sei se vou aguentar Um coração não para de chorar Na ilusão de poder te encontrar Mas sei que não é assim, você não nasceu pra mim Por isso eu sofro e choro com saudades de você Por isso eu sofro e choro com saudades de você Porque você me enganou, porque você me enganou Porque você me enganou, porque você me usou E agora eu não consigo te esquecer Mas sei que não é assim, você não nasceu pra mim Por isso eu sofro e choro com saudades de você Porque você me enganou, porque você me usou Agora eu não consigo te esquecer Vem chamegar na mais nova manhã de curtir ao vivo Galego e Adriano, o charme do forró Estou só outra vez Querendo te encontrar pra dizer que te amo E quero te namorar, o meu sonho é com você Baby vem me amar se eu te ter mais uma vez Prometo não te deixar Prometo não te deixar Que machuque esse meu coração Estou vivendo de desilusão Se eu te ter mais uma vez Prometo não te deixar Baby vem me amar Não vou mais te deixar Não vou mais te deixar Baby vem me amar Não vou mais te deixar Ah Não vou mais te deixar Chloe vem me amar Não vou mais te deixar Baby vem me amar Volte meu amor, não me faz chorar, eu quero te amar É o charme do forró, ao vivo! Estou aqui, tão sozinho sem você, eu sei que não vou te esquecer Você está no meu coração, em meu coração, você deixou Em minhas marcas desse amor, que de repente se acabou E eu fiquei na solidão, na solidão Me diga, se um dia você vai voltar, eu estarei a te esperar É tão difícil de esquecer, o meu sonho é com você Volte meu amor, não me faz chorar, eu quero te amar Você deixou em minhas marcas desse amor Que de repente se acabou, e eu fiquei na solidão Na solidão Me diga, se um dia você vai voltar, eu estarei a te esperar É tão difícil de esquecer, eu só penso em você Volte meu amor, não me faz chorar, eu quero te amar Volte meu amor, não me faz chorar, eu quero te amar É galego e Adriano ao vivo, fazendo essa galera se apaixonar Eu não posso esperar Eu não posso esperar, sei que não vai voltar Aquele amor que um dia, nos deixou a desejar Eu não consigo imaginar, o meu céu sem ter no ar É tanto amor que eu sinto, dentro do meu coração Sei que eu errei, mas quero te pedir perdão Estou sofrendo tanto, perdoa o meu coração Volta que eu estou te perdoando, que eu estou te convidando Pra viver do meu lado outra vez Chega de viver aqui sozinho, eu preciso de carinho Eu preciso é ter você pra mim Eu não posso esperar, sei que não vai voltar Aquele amor que um dia, nos deixou a desejar Eu não consigo imaginar, o meu céu sem ter no ar É tanto amor que eu sinto, dentro do meu coração Sei que eu errei, mas quero te pedir perdão Sei que eu errei, mas quero te pedir perdão Estou sofrendo tanto, perdoa o meu coração Volta que eu estou te perdoando Volta que eu estou te perdoando, que eu estou te convidando Pra viver do meu lado outra vez Chega de viver aqui sozinho, eu preciso de carinho Eu preciso é ter você pra mim Volta que eu estou te perdoando 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 Eu preciso de carinho Eu preciso é ter você pra mim Venha curtir e dançar No ritmo de galega de ano O charme do forró Na onda do ritmo mais gostoso Você vai dançar Levante as mãos, balance o corpo Pode requebrar Eles chegaram pra mexer com você Pra você não ficar só Galega Adriana, nova mania É o charme do forró Você vai dançar, vai se apaixonar Eu quero ver você mexer Venha pra curtir, venha agitar Eu quero ver você cantar É o charme, é o charme, é o charme É o charme, é o charme Na onda do ritmo mais gostoso Você vai dançar Levante as mãos, balance o corpo Pode requebrar Eles chegaram pra mexer com você Pra você não ficar só Galega Adriana, nova mania É o charme do forró Você vai dançar, vai se apaixonar Eu quero ver você mexer Venha pra curtir, venha agitar Eu quero ver você cantar É o charme, é o charme, é o charme, é o charme, é o charme do forró Eu charme, é o charme, é o charme, é o charme, é o charme do forró Eu charme, é o charme, é o charme, é o charme, é o charme do forró É o charme, é o charme, é o charme, é o charme, é o charme do forró Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Joga os braços pro alto e deixa o sol te levar Vem, vamos juntos dançar Com galega Adriano nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar o que requebra no estante Com galega Adriano nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar o que requebra no estante Vem, 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 vem Vem, dá uma requebradinha sem medo, sem temer Vem com charme e remexer Vem, 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 vem Dá uma requebradinha sem medo, sem temer Vem com charme e remexer Isso é galega Adriano É um tempo pra vocês Vem que eu vou te ensinar Vem comigo dançar Tem magia no ar Joga os braços pro alto e deixa o sol te levar Vem, vamos juntos dançar Com galega Adriano nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar o que requebra no estante Com galega Adriano nesse som contagiante Vem que eu vou te mostrar o que requebra no estante Vem, 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 vem Dá uma requebradinha sem medo, sem temer Vem com charme e remexer Vem, 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 vem Dá uma requebradinha sem medo, sem temer Vem com charme e remexer Eu olhar é o que me fascina Sedução e muito amor Baby, sou o que você pressente Eu sou o seu destino Quero ser o teu calor Sinto o céu caindo no meu corpo Quando estou ao teu redor Sonho bom, felicidade eterna É tudo o que eu quero E eu quero é com você Vem pra mim Baby, te quero, baby, te quero Vem pra mim Baby, te quero, baby, te quero Vem pra mim Sinto o céu caindo no meu corpo Quando estou ao teu redor Sonho bom, sonho bom Felicidade eterna É tudo o que eu quero E eu quero é com você Vem pra mim Vem pra mim Baby, te quero, baby, te quero Vem pra mim Baby, te quero, baby, te quero Baby, te quero, baby, te quero Vem pra mim Baby, te quero, baby, te quero A noite de hoje está tão linda, tô pensando em você Olho pro céu, vejo as estrelas, como é que eu posso te esquecer? Você é a lua, é um cometa, um meteoro de prazer Vou viajar para o espaço, pra ficar perto de você Quero te abraçar, quero te beijar, te colocar nos braços e te sentir Te dar carinho, te dar amor, você nunca mais vai fugir de mim Quero te abraçar, quero te beijar, te colocar nos braços e te sentir Te dar carinho, te dar amor, você nunca mais vai fugir de mim Vem, vem meu amor, completar o meu viver Vem, vem meu amor, o meu mundo é você Vem, vem meu amor, não consigo te esquecer Vem, vem meu amor, sem você não sei viver Quero te abraçar, quero te beijar, te colocar nos braços e te sentir Te dar carinho, te dar amor, você nunca mais vai fugir de mim Quero te abraçar, quero te beijar, te colocar nos braços e te sentir Te dar carinho, te dar amor, você nunca mais vai fugir de mim Vem, vem meu amor, completar o meu viver Vem, vem meu amor, o meu mundo é você Vem, vem meu amor, não consigo te esquecer Vem, vem meu amor, sem você não sei viver Vem, vem meu amor, completar o meu viver Vem, vem meu amor, o meu mundo é você Vem, vem meu amor, não consigo te esquecer Vem, vem meu amor, mas sem você não sei viver Vem, vem meu amor, completar o meu viver Vem, vem meu amor, o meu mundo é você Vem, vem meu amor, não consigo te esquecer Vem, vem, meu amor Sem você não sei viver Eu passo as noites sonhando com você Meu amor, não Não consigo mais fugir da solidão Meu amor Eu não sei o que fazer Não consigo te esquecer Volta logo, vem correndo me dizer Que eu também amo você Eu não sei o que fazer Não consigo te esquecer Volta logo, vem correndo me dizer Que eu também amo você Eu quero apenas uma chance com você Meu amor, vem Por favor, perdoa o meu coração Meu amor Eu não sei o que fazer Volta logo, vem correndo me dizer Que eu também amo você Eu não sei o que fazer Não consigo te esquecer Volta logo, vem correndo me dizer Que eu também amo você Que eu também amo você Que eu também amo você Galera, vem correndo me dizer Galera, vem correndo me dizer Ao vivo Toda, todo peito é ruim Mas quando te vejo é assim O meu coração Sofre Sei que tudo que houve entre nós Foi um erro que erro nunca mais Irei repetir Toda, todo peito é ruim Mas quando te vejo é assim O meu coração Sofre Sei que tudo que houve entre nós Foi um erro que eu nunca mais Irei repetir O meu coração só quer saber Por quanto tempo eu e você Vamos permanecer assim Pois eu não aguento mais Pois eu não aguento mais Se me deparar Com a situação que aí está Você me desprezando Sabendo que me ama Toda, todo peito é ruim Mas quando te vejo é assim O meu coração Sofre Sei que tudo que houve entre nós Foi um erro que eu nunca mais Irei repetir Toda, todo peito é ruim Mas quando te vejo é assim O meu coração Sofre Sei que tudo que houve Entre nós Foi um erro que eu nunca mais Irei repetir Toda, todo peito é ruim Mas quando te vejo é assim O meu coração Sofre Sei que tudo que houve entre nós Foi um erro que eu nunca mais Irei repetir Toda, todo peito é ruim Mas quando te vejo é assim O meu coração Sofre Sofre Sei que tudo que houve entre nós Foi um erro que eu nunca mais Irei repetir Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado E aí 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 E aí